Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola chegando com mais um Abrindo o Jogo seus passos da informação e da opinião para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal e neste primeiro bloco vamos bater um papo aqui com o meu amigo Epton Cobrinha que muita gente conhece como lá do Esplanada, está sempre ligado ao Esplanada mas esse ano no Regional ele é apaixonado por futebol que é, é conhecedor de esporte um camarada que no meio é muito bem reconhecido, as pessoas gostam muito esse ano está dando aquela força aí, prestando a sua qualidade e a sua organização lá no Bairro das Graças o Baleia está de volta ao Campeonato Regional e o Cobrinha obviamente está dando aquela força lá e sem dúvida nenhuma ajudando bastante porque o time chegou à fase de mata-mata e é sempre bom né Cobrinha, ver o Bairro das Graças de volta ao Campeonato, o Baleia de tantos títulos, de tanta história, estava fora um certo tempo, sem estádio como é que tem sido o nosso trabalho? Rogério, primeiramente uma boa tarde né, boa tarde a todos os telespectadores aí do esporte, do programa o Bairro das Graças voltou esse ano né, graças a Deus, fiquei muito satisfeito com o convite do bairro de estar me dando essa oportunidade aí de mostrar alguma coisa né, que a gente tem muito que aprender e tem alguma coisa também para ajudar e o Bairro das Graças esse ano voltou, voltou bem, graças a Deus conseguimos fazer uma equipe boa né e graças a Deus conseguimos o primeiro objetivo que é passar essa primeira fase aí Como é que está a montagem do elenco lá Cobrinha? A começar primeiro pela diretoria, quem que está no comando lá do Bairro das Graças? Hoje a diretoria, o Carlinho é o presidente né, aí o Carlinho é o presidente, aí nós temos o Geraldinho do Mercadinho temos o Ré, eu fui convidado também para fazer parte da diretoria do bar fiquei muito lisonjeado e aceitei né, e tem o pessoal lá do Bairro das Graças também o Marcinho né, é uma galera boa né Uma galera boa E o time em si, como é que foi a montagem do elenco? Já que até no início, para mim, a vinda do Bairro das Graças para o campeonato foi até uma certa surpresa, porque nas primeiras reuniões não se falava da presença do Bairro das Graças embora a gente quisesse muito, pela tradição, pela história né É, Rogério, na verdade sim Nós começamos a montar a equipe É, umas duas semanas antes de realmente o bairro estar fechado com o pessoal da direção do campeonato né Aí falou que ia entrar realmente, o Carlinho me convidou É, e aí nós começamos né, a correr atrás de alguns jogadores Ele, ele já tinha alguns nomes já E me apresentou alguns nomes né E também passei para ele alguns nomes Que eu queria trazer, que eu gostaria de trazer E graças a Deus conseguimos formar uma equipe boa Procurei alguns jogadores de fora também É, não só daqui, mas alguns jogadores que É, não são conhecidos aqui na região Mas jogadores de muita qualidade Onde, onde já jogam né Já disputam o campeonato E graças a Deus deu certo, tá dando certo Agora, ô Cabrinha Quando se fala no Bairro das Graças Se fala de um time que tem muita história, tem muita tradição Como a Esplanada que você conhece tão bem Né, mas que por um certo tempo ficou afastado das competições Muito em função da falta do campo né Onde que o bairro está mandando os seus jogos É, como é que tem sido A receptividade da torcida do bairro Que sempre foi muito apaixonada Aqueles mais antigos estão indo ao campo Estão comparecendo Como é que tá sendo? Ô Rogério, na verdade é o seguinte É, devido a esse problema aí É, de o bairro não ter o campo né É, nós jogamos no campo dos planados Jogamos no Manchester E próxima fase agora também Nós vamos ter que procurar um campo pra jogar Já tem o campo né O Carlinho já definiu Que o jogo da volta contra o Fluminense Nós vamos jogar em piedade Né, é É, e assim A equipe do bairro Os torcedores do bairro Como você sabe São muito apaixonados também Só que por Pela equipe tá muito tempo afastada Então assim Dá uma esfriada Dá uma esfriada nos torcedores Mas nós temos vários torcedores lá Que tão muito empolgados É, com o time né Vários torcedores Não vou nem citar o nome aqui Porque tem muita gente Que tá acompanhando E a partir de agora Dessa fase agora De quartos e de final É, eu acredito Que a equipe do Do A torcida do bairro Vai voltar Em maior quantidade né Porque a equipe do bairro Muita Os torcedores do bairro São muito apaixonados mesmo Entendeu? É, e o curioso né É que é um time que tem história Tem tradição Tem camisa Né Tem títulos né O que é mais importante É, e começou um campeonato Onde todo mundo E eu me incluo também Eu acho que a grande maioria Olhava pro campeonato Olhando pro Santa Cruz E pro Esplanada Como teoricamente Os favoritos Até por estarem Se organizando um pouco mais Se preparando um pouco mais E a questão do investimento Você falou agora há pouco Que foi atrás De alguns jogadores É, é de fora Da cidade De outras regiões É, como é que tem sido Quando você chama esse cara Pra poder jogar no bairro A proposta Como é que tem sido Apoio financeiro Tem vindo de quem Ô, Rogério É, na verdade é o seguinte É, a falta do campo Infelizmente É, tira um pouco assim Esse patrocínio Que a gente Tira muito né Tira muito Tira muito É, a questão da bilheteria A questão de placas Exato Publicidade Aí os colaboradores É, querem ver ela A, uma pintura no muro Sem dúvida É, então assim Realmente atrapalha um pouco Mas graças a Deus É, nós estamos tendo apoio né Muito apoio É, claro que não assim O tanto que a gente acha Que poderia ter Se tivéssemos o campo Entendeu Mas graças a Deus É, pelo que eu conheço Da história do bairro Igual você está falando aí É, é um clube grande É, quando você fala De clube grande É, em Caratinga É, dentre outros Vários que nós temos aí Obrigatoriamente Você tem que citar o bairro das graças O bairro das graças Tem que ser citado Sem dúvida O bairro das graças É tricampeão É, é regional Entendeu Então assim Quando eu cheguei É, nesses jogadores Pra, pra conversar com eles Pra vir fazer parte É, desse elenco aí É, eu falei um pouco Da história do bairro Entendeu Falei como que é o bairro Como que é a torcida Qual que é o tamanho do bairro Pro pessoal Entendeu E eles entenderam A minha proposta É porque na verdade Se engana, né Cobrinha Quem acha que o jogador Mesmo o amador Ele vem só pelo dinheiro O cara é óbvio Ele quer o combinado Ele quer combinar 100, 200 pro jogo Sei lá quanto é Mais a gasolina Resenha Mas o cara não vem Só pelo dinheiro não O cara vem também Pela oportunidade E pela chance De ser campeão Porque é óbvio Se você tem o bairro das graças Num campeonato regional O bairro tá brigando pelo título Isso é indiscutível, né É, Rogério Esse ponto aí Foi uma das coisas também Que eu Consegui Como se diz Entrar na mente Do pessoal Que não Não costuma disputar Esse campeonato Porque é uma oportunidade O campeonato regional O campeonato regional de Caratinga É um campeonato Que tem uma vitrine boa Fora daqui E aqui dentro também É claro Então eu falei isso com o pessoal Com os meninos Que tão lá Com a gente lá Eles já viram Ouviram falar E já viram também A respeito do campeonato E se interessaram Por essa oportunidade, né É claro que Praticamente todos Os que tão vindo de fora A gente tem um custo a mais com eles Por causa de gasolina Por causa de alimentação E esse tipo de coisa Entendeu Mas tá sendo bacana Tá sendo Formando uma equipe Muito 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 unida O pessoal não Não reclama de às vezes Entrar ou não entrar Isso aí O jogador fica chateado às vezes Mas Isso faz parte Vamos falar do próximo adversário Então, né Passou pela fase de grupos Né Foi uma campanha De razoável pra boa Obviamente Uma campanha dentro daquilo Que você esperava Eu imagino E agora é pegar o Fluminense Pela frente, né O que você pode falar Desses dois confrontos aí Contra o Fluminense Ô Rogério É Agora Você sabe E todo mundo sabe É Outro campeonato Sim Mata-mata é outra história Mata-mata é outra história São dois jogos Onde Aquele que errar menos Vai passar É No primeiro Na primeira fase É Nós tivemos uma Uma vitória E um empate É Diante a equipe do Do Fluminense Mas é uma equipe Muito boa Tanto é que na última Na última rodada Eles empataram com o Jocantoni Que reforçou Bastante, né Então eu acredito Assim que vai ser É Duas partidas Muito Muito difícil Muito Complicada Entendeu E o primeiro jogo O fator campo A favor do Fluminense Você acha que pode Influenciar? Na verdade Na verdade É o seguinte O fator campo Entre Fluminense Esse bairro das graças Eu acho que não vai nem existir Porque as duas equipes Infelizmente O Fluminense não vai poder jogar Não vai poder jogar No campo deles Não vai poder jogar Que pra eles Assim Eu acho que Até atrapalha um pouco Com certeza Porque tem o calor da torcida Sem dúvida E tudo mais Então quer dizer O campo do Caratinga Já se torna Um campo neutro Como o campo Lá de Piedade Que onde nós vamos mandar O segundo jogo Também vai ser um campo neutro Entendeu? Então a Essa questão de De jogo Vai ser decidido mesmo É dentro de campo É a hora que a bola rolar mesmo Quem tiver A melhor equipe O time mais inquieto Que errar menos né Rogério Encorpado Mais preparado Porque tanto eu Quanto do outro lado O Dinho Já conheço os jogadores Aí tem a questão de Todos os jogadores virem Porque Que no Amador é outra coisa né Pode ser Pode perder um cara Durante a semana Entendeu? Durante a semana Chega no sábado O cara vai jogar um veterano E às vezes não Acontece um problema Eu espero que não aconteça Nem do lado deles E nem do nosso Para a gente fazer Uma grande partida E tentar errar menos né Na verdade Se eu e o Dinho A gente errar Menos do lado de fora Os jogadores vão fazer A parte deles Do lado de dentro E quando você fala Errar menos A gente tem que Obrigatoriamente Falar da arbitragem Qual a sua avaliação Da arbitragem Na primeira fase Do campeonato Ô Rogério Eu assim Dentro de campo Às vezes eu Fico até um pouco Exaltado Porque A gente Sabe que às vezes O árbitro errou Os auxiliares Erraram E tudo que acontece Dentro de campo Treinador Torcedor Quer que o juiz Vá a favor Da equipe da gente Que é normal Que é normal Então a gente E a EPA Erra pro meu lado A gente Quando erra Eu tô rindo Mas quando Erra contra Aí eu já fico Bravo Entendeu Mas assim Teve alguns Erros Algumas falhas De arbitragem Isso aí É humano Entendeu Eles tem o direito Direito não Eles erram Não intencionalmente Sim Mas erram Entendeu É uma coisa Que eles Têm também Que reconhecer O erro Ver onde eles Erraram E o que eles Podem Melhorar Porque É uma oportunidade Que estão tendo Também Já tiveram E estão tendo De valorizar A arbitragem Aqui de Caratinha Até porque Vamos deixar bem claro Que A partir do momento Que chega no Mata-mata Qualquer erro De arbitragem Tem um peso Muito maior Do que na fase De grupo Um erro De arbitragem No mata-mata Pode eliminar A equipe Com certeza A gente sabe Que é muito difícil É muito complicado Todas as equipes Todas Tem muito gasto Tem muita despesa É muita dificuldade Às vezes eu vejo Os companheiros Durante a semana Correndo atrás De patrocínio É muito desgastante Entendeu Então chega No final de semana Não depende Só dos jogadores Depende também Da arbitragem Se a arbitragem Fizer um trabalho Direito Um trabalho bacana E procurar Errar menos Até nós Do lado de fora E os próprios jogadores Vão ajudá-los Dentro do campo No domingo Então O primeiro confronto Contra o Fluminense No estádio Doutor Maninho No campo Caratinha É isso? Isso Ficou marcado Para 9h30 Se não me engano Nos horários Dos jogos Fluminense E o bairro das graças O primeiro confronto No doutor Maninho É cobrinho Obrigado pela presença Valeu Boa sorte Para você lá Meu amigo Dinho Está devendo Uma visita Para nós aqui também O Dinho Que é um cara Espetacular É um cara Que conhece futebol Tenho certeza Que o bairro das graças Está muito feliz Com você lá no comando O Carlinhos Também já está lá Há algum tempo Toda a comunidade Lá do bairro das graças O Eterno Baleias Que é um clube histórico Da nossa cidade Tenho certeza absoluta Que domingo Nós iremos acompanhar Um grande jogo Se Deus quiser Vão estar lá Acompanhar de perto Eu espero Rogério Que Os torcedores do bairro Vou até fazer um apelo aqui Que Passam Ir mais Não que não estejam indo Estão indo sim Entendeu Sempre tem lá Na faixa de 30 40 Torcedores do Do bairro lá E a gente espera Que vão cada vez mais Para ajudar a gente lá Porque nessa fase agora É muito complicado Vão serem jogos Difícil Entendeu Então quanto mais apoio A gente tiver da torcida E a torcida do bairro É uma torcida calorosa Então deixa aqui O meu recado A todos os torcedores Do bairro aí Que domingo Tenho certeza Que vão estar lá Comparecendo Para a gente Fazer uma grande partida Bacana Olha no próximo bloco Vou falar de futebol E com o meu amigo Xampu e companhia Vamos falar de futebol E teve campeonato mineiro Um esporte Que vem crescendo muito Aqui em Caratinha E toda a nossa região É o assunto Do próximo bloco Meu abraço Para a torcida Do bairro das graças O grande baleia De muita história E domingo Se Deus quiser Estaremos lá Acompanhando esse jogo Contra o Fluminense do Sal Valeu Hum Aquele pão quentinho Saindo do forno Biscoitos artesanais Bolos Aqui na Padaria Santa Cruz A gente faz de tudo Para que você tenha O perfeito café da manhã E para o lanche da tarde Tem salgados Hambúrguer Baguete Dá até água na boca Não é? Ah e tem também Produtos sem lactose Sem glúten Para deixar a sua festa Ainda mais gostosa Recebemos encomenda De bolos Tortas E docinhos Aqui na Padaria Santa Cruz Só produzimos alimentos Que colocamos na mesa De nossos familiares Padaria Santa Cruz Há mais de 17 anos Com você VIP Eletrônicos Tudo em informática Manutenção em computadores Notebook E videogames Na VIP Eletrônicos Você encontra A maior variedade De jogos Para todas as plataformas Na VIP Eletrônicos Você tem tudo isso E o menor orçamento Há garantia De profissionais Capacitados Para lhe atender Informática Game Celular E manutenção VIP Eletrônicos Avenida Olegário Macião 412 Centro Caratinga Tá procurando tinta Com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas Na Tinalto Tintas É baratim baratim E toda semana Tem promoção É verde Vermelho Rosa Azul A cor que você quiser Com o melhor preço da região Tá procurando tinta Com preço pequenininho? Então Vem pra Tinalto Tintas Telefone 3 321 7373 Rua Nova Caratinga A Autoescola Unida Desde 1999 Vem formando, reciclando E educando para o trânsito A Autoescola Unida Possui veículos com direção hidráulica Veículos adaptados Para portadores De necessidades especiais Curso de reciclagem Para motorista em frator E curso para renovação De sua carteira de habilitação E mais Sala de legislação Climatizada Com horários pela manhã Tarde E noite Aulas de direção Para carreta Caminhão Ônibus Automóvel E motocicleta Orientada por instrutores Altamente capacitados Autoescola Unida De mãos dadas Com você Olha a conta Bom pessoal Deu 100 reais para cada um Mas aqui ó Passa tudo no meu Cicobi Card Opa Não, não, não Não pode deixar Tem promoção De jeito nenhum Passa no meu Cicobi Card Tem sorteio de carro cego Gente Essa é por conta do garçom Todo mundo vai querer aproveitar A promoção Cartão premiado Cicobi Card A cada 100 reais em compras Você recebe o número da sorte Para concorrer a Etios E TVs de LED E ainda pode concorrer A 5 S10 no sorteio final Peça o seu Cicobi Card E participe Aquele abraço amigo do esporte Amigo da bola De volta com o nosso Abrindo o jogo No primeiro bloco Batemos um papo aqui Com o meu amigo Cobrinha Lá do bairro das Graças Que já está nas quartas de final Vai pegar agora o Fluminense Domingo Lá no estádio Doutor Maninho E com certeza O pau vai cair a foia Porque vai ser jogo grande Mas agora o assunto É futebol Que é uma modalidade Que também tem crescido demais Aqui em Caratinga E região E um dos responsáveis Por isso É esse cara Que está aqui do meu lado Meu amigo Xampu Sabe tudo Mais um pouquinho Ao lado do parceiro Lucas Estiveram aí no Campeonato Mineiro Agora E fizeram um bom papel Como já era de se esperar Mas em off Aqui me contando Realmente a situação É complicada Não é fácil não Nesta porta Beleza? Beleza Tranquilo? Graças a Deus Jogar com o Lucas é fácil? Demais Fascina Jogar com quem sabe Fica fácil Agora está fácil Está fácil Começou A gente iniciou O futebol com nós Aqui E Sabíamos Do potencial dele Aí ele teve que ir embora Para BH Morar lá E começou a treinar Com os caras Profissional Um que joga profissional Outro que está subindo Profissional agora também E foi só desenvolvendo Só desenvolvendo Ficou amante do esporte E está voando Lucas Há quanto tempo Você está jogando Futebol aí Porque eu lembro De você no futebol A maioria dos jogadores De futebol Eles são oriundos Do futebol É do futebol E eu lembro De você jogando Futebol aqui Nas categorias de base E tal E há quanto tempo Você está no futebol aí Então Eu tenho quatro anos Que eu fui para BH Só que ano passado Eu fiquei aqui em Karatinha Três meses Foi aí que o shampoo Me apresentou O futebol Se eu estou no futebol Hoje é graças a ele Ele é ocupado Ele é ocupado Mas Treinando mesmo Faz cinco meses Cinco meses Estou treinando pesado O ritmo de treinamento É diário Então Eu estava No início Eu estava treinando Uma vez por semana só Só que Tem um amigo meu lá Que é outro também Que eu devo muito favor Para ele Que é o Tafarel Faz um mês Que eu estou treinando Com ele Treino intenso Todo dia De segunda a sábado Todo dia E esse resultado Ele é visível Na hora da competição Quando você entra Para competir E aí você vai ver Que o treino Que você fez Durante a semana toda O resultado Vai estar ali Sim Com certeza Não só os treinos Tem o preparo físico Também Que é fundamental Tem até o Moacir Da Gold Room Que é a preparação Específica Para atletas Que está nos ajudando Lá E o resultado Vem Durante o campeonato Que você vê Porque A competição é pesada Querendo ou não Você joga no mínimo Lá seis partidas E dependendo da partida É muito disputado Muita correria O jogo muito acelerado Se você não tiver Preparação Um preparo físico bom Você sente um final Xampu E o nível de competitividade Obviamente Das competições Que você joga aqui É um Quando você vai jogar O campeonato mineiro É outro O Lucas está Em que estágio Se comparando Com o pessoal daqui hoje Que é um pessoal De nível alto Obviamente Cara Ele está bem acima Da gente que já Pelo que ele está treinando Pelo que ele faz A gente hoje Não tem treinamento A gente não treina A gente não faz Exercício repetitivo São só três encontros Que vocês tem Na terça Me parece Na quinta Hoje a gente passou Para Quarta Sexta E de vez em quando A gente marca No final de semana Com o pessoal De Valadares Que estava vindo aqui Pessoal de patinha O que para o cara Armador Está até de bom tamanho Quarta Sexta E sábado Ou domingo Está até tranquilo Mas para o nível Que vocês querem atingir E que o Lucas está atingindo É outra coisa Isso aí Tem que treinar Tem que treinar Fazer preparação física O torneio que a gente foi lá Eu senti O físico mesmo Por não preparar Por sair daqui De madrugada A gente já teve essa conversa Você falou assim Pô Rogério É complicado Você sair daqui Viajar Chegar lá Às vezes chega pela manhã O jogo Você chega tipo Oito horas Joga às dez Ou dez e meia Exato E isso faz uma diferença enorme Para os caras Que já estão lá Que dormiram bem Que não tiveram Que dormir no ônibus Aquela coisa toda Isso faz uma diferença Muito grande Além disso Você soma O fato Do cara Está todo dia Treinando E você não A questão do preparo físico No futebol Ela é tão complicada Assim mesmo Porque assim Quem está de fora Olhando tudo É mais fácil A areia pesa O piso irregular O que que pesa mais? Então Isso aí Manda muito Dependendo Cada quadra Tem um tipo De areia A quantidade De areia Também manda muito Se a quadra Tiver muita areia Ela fica mais pesada Agora se for Pouca areia Baixinha A gente fica mais leve A areia que eu treino Lá É mais pesada Então Não acontece Não existe um padrão Um critério Dependendo da competição Pode ter mais ou menos areia Só tamanho Só tamanho Tem que ser padrão Temos que Não tem muito espaço E diminui um pouquinho E hoje No futebol Os professores falam 80% O que manda É o preparo físico Você tem que ter O preparo físico Porque é fundamental Na hora das partidas Os jogos são muito intensos Muito intensos Você pega um jogo De alto nível A bola não cai Não cai Não cai É ralei de um minuto Dois minutos E isso na areia Se movimentando Para frente Para trás Para o lado Dá uma Dá uma quebrada Isso Isso Movimenta demais Nossa Tem que ter preparo Porque senão Porque senão fica complicado É complicado O que aconteceu comigo Eu tenho um preparo bom Mas ainda não está Do mesmo nível Do pessoal Que está treinando Todo dia O que é perfeitamente Compreensível Não treina todo dia É diferente Do cara que treina Todo dia Isso obviamente Faz a diferença O contato com a bola A parte técnica Você falou que A preparação física 80% A parte técnica O contato com a bola Diariamente também Eu acho que melhora Muito a qualidade técnica Principalmente Os exercícios repetitivos Sim Porque o toque O levantamento com o peito Eu acho que isso tudo No dia a dia O cara que faz isso Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Ele vai ter um contato Intimidade maior Com a bola Do que o cara que faz Só na quarta E no sábado Ou eu estou errado Não Está correto A parte técnica Nossa Manda muito também Eu como sempre Joguei bola Desde a categoria de base Quando eu cheguei No futebol Eu tive a facilidade Questão de domínio De trabalhar a bola Com só a dupla Mas quando eu comecei A pegar a parte De treino mesmo Aí que eu comecei a ver Opa Não é fácil assim não Jogar futebol Não é fácil não O pessoal acha que é fácil Mas Manda muito treinamento Manda muito Porque É meio que um padrão Sabe Para quem está em alto nível No profissional lá Quando você vai receber Uma bola O seu parceiro já sabe Onde é que a bola vai cair E quando você vai atacar Você já sabe Onde é que o seu parceiro Vai levantar a bola Então para você atacar Já fica mais fácil Entendeu Então a parte técnica Também é fundamental E essa parte técnica Ela evolui também Com o treinamento Obviamente Aqui em Caratinga O professor Júnior Está se movimentando Para que a gente consiga Ter um CT Vamos dizer assim Centro de treinamento Para a galera Se aprimorar Se aprimorar Se aprimorar Se aprimorar No ataque Isso aí Ainda está Em fase de construção Ainda A quadra já está pronta A gente está jogando Na quadra Mas ainda faltam Os acabamentos Assim que ficar pronto Que eu acredito Que em janeiro A gente já pode começar A fazer um treinamento Agora Você falou Em janeiro A gente já pode começar A fazer esse treinamento Uma perguntinha Simples e boba Para quem é leigo Do assunto Com o meu Mas para vocês Que estão no ramo O dia a dia Do cara que faz O futebol Que treina o futebol Quais os exercícios Que mais se repete O que se faz No dia a dia No treinamento Do futebol Então No futebol O que a gente treina mais É recepção Defesa E ataque Isso aí A gente treina Todos os dias Chapa Levantamento de peito Cabeceio Entendeu E tem aqueles Que tem o seu ataque Que é diferenciado Igual lá A gente tem o Tafael Que tem o Shark Attack Que no TAF Que teve Que é o campeonato Que o Águia fez Lá em Brumadinho Foi a revelação Do torneio Temos o Blau Blau Que tem Parece que é uma mola No pescoço O cara Cabeceia Onde é que Você coloca a bola Para ele Aí a qualidade Individual de cada um O talento De cada um Temos o Barcelos Que tem uma porrada Na cabeça Que não tem Uma coisa De um míssil O cara é fenomenal Temos o Léo Paulinho Que foi jogador profissional Também Atuou em vários Países lá fora Também Que O cara está velho Mas tem Um preparo físico Diferenciado Diferenciado E essa questão A gente A gente acompanha aqui Alguns iniciantes Né Xampu E o Xampu É um dos caras Que iniciou Esse movimento Do futebol Quando você vai Para o campeonato Mineiro Quando você vai Ter um parceiro Que está Obviamente Fisicamente Melhor do que você Em contato No dia a dia Até que ponto Isso faz a diferença No seu futebol Você melhora Ao lado Do Lucas? Sim Melhora muito Muito E tipo assim Igual O meu futebol Ele melhora mais Por conta dele Ter preparo físico E ele corre muito Na quadra Com certas bolas erradas Que a gente pega Mas no futebol Ele não dá Para acontecer Tipo no futebol Que você também joga Você também jogou Que é quando o cara Vai ficando mais velho Um pouquinho E eu fiz muito isso Quando eu jogava Com o garoto Eu falei assim Corre lá para mim moleque Não dá para não No futebol ele não dá Não dá Tem que acompanhar o cara No futebol ele É aí que o Xampu É sentir um pouquinho Da pressão Sim Tentei acompanhar ele Mas não teve jeito não É complicado Na final ali Chegamos na final São quantos jogos por dia? Lá chegando Porque a gente perdeu A primeira Aí a gente foi Para a repescagem Quando você perde Na primeira fase Você vai para a repescagem Se você perdeu Na repescagem Está fora Se você vai ganhando Você joga Um jogo a mais De quem não perde E aí o desgaste maior O desgaste bem maior Então teve Foram seis jogos Sete Sete jogos Para a final Foi sete Entendeu? Então não chegou na final A final foi de 21 Normal é de 18 A final foi de 21 Então chegou no 15 No futebol ele não tem montagem É como no vôleibol também Sem montagem Isso Sem montagem É cair o ponto Cai o ponto Chegou no 15 Eu dei cãibra Eu dei cãibra Ele tem um jogo muito intenso Ele acelera muito o jogo Por conta do treinamento Que ele está tendo lá Isso aí é para também Cansar o adversário E ter sequência de pontos Aí ele foi agilizando o negócio E acabou Foi me cansando E o champuzinho acompanhando Chegou o momento Chegou o momento que Opa, travou aqui Travou Travou Cai Cai lá Puxou Posterior E cãibra para quem nunca teve Pode deixar que é frescura Mas é que Vou te falar o negócio Não é fácil não É ruim É ruim mesmo Aí fiquei Tentei recuperar lá Voltei ainda para o jogo Mas Ele tentou correr para mim Mas não teve jeito Mas foi um esforço Foi Ali foi Foi no limite mesmo O que dá aquela satisfação De dever cumprido Só não foi mais à frente Porque realmente Por questões físicas Que te impossibilitou Isso serve também De exemplo para a gente Preparar Tem que preparar Não tem jeito Você sair daqui Para poder disputar um torneio lá Lá o pessoal treina Direto Todo dia Entendeu? A gente que não treina Faz preparação Isso serve muito Para o futebol também Porque as vezes O cara acha que no futebol Ele vai chegar no final de semana E vai jogar E vai jogar de gol para gol Com o camarada Que treinou a semana inteira Ele não vai E no futebol Pela intensidade E no futebol No futebol Não dá para dar uma roubadinha No futebol Você dá uma roubadinha Você esconde no cantinho Um pouquinho Você põe a mão na escadeira E tal No futebol Você dá um miguezinho No futebol Ele não tem migué No futebol Se você der um migué O companheiro vai ficar sobrecarregado Então A questão do preparo físico Ele é super importante Vamos para mais um intervalo Aqui no nosso Abrindo o jogo Daqui a pouquinho A gente volta Batendo papo Com essas duas feras aqui Para me contar Os planos Para o ano que vem E obviamente Também falar um pouquinho mais Sobre esse campeonato mineiro Segurei Todo dia É assim na padaria Santa Cruz Quebra o ovo Joga farinha Amassa Leva para o forno Depois vem aquele recheio especial E o toque final Tudo feito com muito carinho Nos mínimos detalhes São mais de 17 anos Botando a mão na massa Para entregar Mais que um alimento Aqui vai um pedacinho Do nosso coração E o grande segredo De cada receita É a paixão Por servir você Que nos ajuda A construir uma história E faz o nosso trabalho Ser uma delícia Padaria Santa Cruz Há mais de 17 anos Com você VIP Eletrônicos Tudo em informática Manutenção em computadores Notebook e videogames Na VIP Eletrônicos Você encontra a maior variedade De jogos Para todas as plataformas Na VIP Eletrônicos Você tem tudo isso E o menor orçamento Há garantia de profissionais Capacitados para lhe atender Informática, game, celular E manutenção VIP Eletrônicos Avenida Olegário Macião 412 Centro Caratinga Tá procurando tinta Com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas Na Tinalto Tintas É baratim baratim E toda semana tem promoção É verde, vermelho, rosa, azul A cor que você quiser Com o melhor preço da região Tá procurando tinta Com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas Telefone 3 321 7373 Rua Nova, Caratinga A Autoescola Unida Desde 1999 Vem formando, reciclando E educando para o trânsito A Autoescola Unida Possui veículos com direção hidráulica Veículos adaptados para portadores De necessidades especiais Curso de reciclagem para motorista em frator E curso para renovação De sua carteira de habilitação E mais Sala de legislação climatizada Sala de legislação climatizada Com horários pela manhã, tarde e noite Aulas de direção para carreta Caminhão Ônibus Automóvel E motocicleta Orientada por instrutores altamente capacitados Autoescola Unida De mãos dadas Com você Olha a conta Bom pessoal, deu 100 reais para cada um Mas aqui ó Passa tudo no meu CicobiCard Opa Não, não, não Pode deixar Tem promoção De jeito nenhum passa no meu CicobiCard Tem sorteio de carro cego Gente, essa é por conta do garçom Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão premiado CicobiCard A cada 100 reais em compras Você recebe o número da sorte Para concorrer a Etios E TVs de LED E ainda pode concorrer a 5S10 no sorteio final Peça o seu CicobiCard e participe De volta com o nosso Abrindo Jogo Seu espaço da informação e da opinião No oferecimento do delicioso Café Paula Maciel Café mais gostoso do Brasil De manhã à tarde à noite Com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate Café Paula Maciel é bom demais Experimente Garanto que você vai adorar Passar o cafézinho Paula Maciel aqui Para os meus convidados O meu amigo Lucas Do shampoo Tomando aquele cafézinho Esse está quentinho Está saindo até fumaça Cafézinho Paula Maciel Eita cafézinho bom Você encontra na mercearia No sacolão, na padaria Em todo lugar você encontra Café delicioso O café Paula Maciel Eita café Gostoso esse Paula Maciel Lucas O shampoo já falou sobre O preparo físico Que deu uma travada na perna do cara E a sua intensidade ali E tal Campeonato mineiro O nível é sempre a mesma coisa? O pessoal Você olha para o adversário Você sabe que ele também pode estar pensando A mesma coisa que você Vou tentar começar esses caras Então A medida que vai ter no campeonato Igual o pessoal lá de Belo Horizonte Vai treinando O nível querendo ou não Vai aumentando Isso com certeza Mas Você tentar estudar O estilo de jogo Da dupla adversário Você ver Qual que é a qualidade Qual que é o defeito Da outra dupla Também manda muito Porque Às vezes você vai sacar Num cara Que a recepção dele é ruim Então o parceiro dele Vai ter que consertar Se o parceiro dele Não consertar bem Ele não vai ter ataque E ao contrário Se você sacar no cara E o parceiro dele Não tiver a levantada boa Para ele atacar Vai ser mais fácil Para a gente defender Isso manda muito no futebol Também Ter estratégia de jogo Sem dúvida Agora Xampu Quando você sentiu Que a perna começou A dar uma travada O emocional também Fica abalado Pô Cheguei até aqui Cara O emocional Dá uma travada também Junto Com a perna Cara Com certeza Dá uma raiva da gente Sabe De não preparar De chegar lá Até onde a gente chegou Se a gente vai chegar ali Na linha final Falta perna E falta perna Para você poder atravessar E tipo assim A gente estava muito bem no jogo Muito bem A gente estava ganhando o jogo Na verdade Iniciamos Perdemos de 2x0 Viramos para 5x2 Tipo assim Botou pressão nos caras E numa final Para você abrir 3 pontos de vantagem Faz muita diferença Você só mantém os 3 pontos Até o final Só que o jogo Muito intenso Não tirando o mérito dos caras Os caras jogaram muito também Muito A dupla adversária A dupla adversária foi qual Foi o Bruninho E o Juninho Coca Até treina comigo lá Conhecido Treina junto com os caras Com ele Então é Coisa que Cara Você sai de lá Da quadra Derrotado E mais derrotado ainda Porque se você tivesse Um pouquinho de perna Às vezes você conseguia chegar É Fica aquela certeza Pô Eu não perdi Por falta de talento Ou qualidade Perdi Por falta de preparo físico Isso O emocional Agora Lucas Qual a vantagem Numa final Ou em qualquer outro jogo Que coloca na dupla adversária Uma pressão 2 pontos 3 4 Que o cara vai se impor Agora ficou difícil Qual a vantagem Que põe no cara a pressão É Uma pressão maior Assim que Eu já passei Nos primeiros torneios Que eu disputei Quando a dupla adversária Abra 3 pontos De diferença Você já começa a querer Ficar nervoso O que vocês fizeram Nos 5x2 Isso Aí Você começa a errar Coisa boba Você começa A bola está Você está Bem posicionado Mas na hora de De efetuar A jogada Você erra Isso Abala o psicológico Se o cara não tiver Um psicológico bom Ele acaba Ficando nervoso E acaba prejudicando Vai abrindo mais pontos Isso E aí dá uma dificultada Dá uma dificultada E chega a hora Que você até entrega Não tem jeito Só que tem hora Que se você tiver Um psicológico muito bom Manda muito Você fica tranquilo Esquece os pontos perdidos Vai para o próximo E começa a buscar Você vai buscando Mas para isso A parte física Tem que estar De lindo Isso aí Tem que Porque se você tiver Com a cabeça boa Mas a perna Não tiver É os 80% Que manda No futebol 80% é preparo físico 10% habilidade 10% é posicionamento Tem que saber Posicionar na quadra A dupla Shampoo E Lucas Quais são os planos Para 2019 Agora As competições Que vocês estão Olhando para ela Então A gente está Apenas o segundo Torneio Que a gente disputa Junto Mas Eu estou treinando Estou correndo atrás Para ver se eu melhoro Justamente Para estar ajudando Ele também Ele também está me ajudando Estou correndo atrás De procurar treinar Também falei com ele Para ele tirar Uma folguinha Para ele estar Indo treinando Porque isso também manda O treinamento junto Esse entrosamento Da dupla Isso tem que ter Mas a gente planeja Disputar mais torneios Mineiros E quando chegar Num local Num patamar Devido que a gente quer A gente já vai começar A pegar uns torneios Fora também Até ele me fez O convite Para estar indo Guarapari Com ele em janeiro Nós já estão Olhando direitinho Para ver Se a gente Pega esse O Shampoo é um cara Dedicado para caramba O Shampoo é dedicado Para caramba E o curu do Shampoo É que ele Até no futebol Você vê que quando ele perde Ele sai de campo chateado Hoje no esporte No futebol Tem muito cara que perde Sai de boa Tranquilo Como se tivesse acontecido nada E ele tem Isso é dele Ele não gosta de perder Fica chateado A derrota incomoda ele E as vezes falta muito isso Para um cara que é até profissional Com certeza Se sentir incomodado Pela derrota Porque quem está competindo Porque quer ganhar Quem está no jogo Porque quer ganhar Porque sair vitorioso Então a derrota Ela precisa incomodar Eu quando No meu tempo de atleta Quando eu joguei futebol Eu saia de campo incomodado Eu não saia querendo falar com ninguém Eu saia Puto É verdade Hoje os caras Parece que saem de boa Tranquilo Para parceiro E tal Pô eu saia Eu saia bravo Para caramba Os caras acabam de tomar Um coco aqui agora E sai Como se tivesse acontecido nada Mas cada um reage De uma forma Ao resultado ruim A derrota Por isso que eu te perguntei Quais são os planos Para 2019 E se o Xampu Vai ter uma preparação Diferente Para que não aconteça Ou que o risco De acontecer Essa câimbra Num jogo tão importante Como é o final Seja menor Sim com certeza Agora é É preparar Né E esse centro De treinamento Ficando pronto Né Vou fazer lá Um exercício repetitivo Todo dia Vou preparar Para o próximo A gente já Esse torneio Que a gente foi lá Ele é um mineiro A categoria Foi iniciante Então a gente já Não pode ir no iniciante Mais Então tem que ser Um nível a mais Aí o grau de dificuldade Vai aumentando Sim Vai só aumentando Só cara fera Então cara E também Buscar recurso Né Junto ao governo Prefeitura Que está aberto Aí O Bolsa Atleta Sim Né O meu amigo João Ele está me ajudando Vai me ajudar Aí Na partida de janeiro Já vai abrir Inscrição Poder fazer E vou entrar Vai poder Tem uma ajuda Um incentivo Não só para mim Para modalidade No geral Porque assim Quando a gente vê O número de pessoas Querendo fazer Futebol Só vai aumentar Ainda mais em Karatinga A partir do momento Que os caras Começarem a acompanhar Principalmente os garotos Começarem a ver o shampoo Indo lá Em BH E voltando de lá Com a medalha Com o troféu Indo lá no Guarapari Jogando bem É porque todo mundo Só se interessa Por algo Que ele tem chance De ganhar O cara não vai se interessar Praticar um esporte E um dia só vai tomar Né Então o cara vai olhar Pô O shampoo está indo lá Então o shampoo Vai passar a ser Eu acho que já é Obviamente E já é uma referência Mas vai passar a ser Uma referência Ainda mais conhecida Para todo mundo Né É Igual a gente estava conversando É Aqui Na região de Karatinga Aqui O futebol está crescendo Cada vez mais Ipatine Governador Valadares Pessoal de Inhapim Estão praticando o esporte também E a gente está planejando Assim que a quadra ficar pronta A gente trazer o pessoal Lá do Team LP Para estar vindo Fazer uma clínica A gente vai estar divulgando Para o pessoal vir Aqueles que tem interesse Ou se não Que já vim Falar assim Pô Será que é bom jogar Para estar conhecendo o esporte Para estar Além de divulgar O pessoal está praticando também Porque é um esporte Gostoso e viciante E a gente tem uma galera aqui Todo mundo fala Olha Futebol Se o cara começar O cara não consegue parar Eu batei no palco Com meu amigo Alexandre Lá da padaria Santa Cruz Grande Alexandre Ele sabe tudo Garoto Alexandre também Teve uma situação de câimbra Também Numa competição Meio parecida Com a que você aconteceu O Fabrício Professor Júnior Professor João A galera Boa Que realmente Oriunda do futebol Agora Não significa Que o cara foi muito bom No futebol Que vai chegar no futebol E vai deitar Porque as técnicas São diferentes E eu até fiz Uma pergunta Para o Xampu Que é a primeira vez Que ele veio aqui Porque a gente tem Ex-jogadores Edmundo Romário Juno Baiano E o Juno Baiano Jogando no futebol Era meio grosso Mas dizem que no futebol O cara manda bem pra caramba Ele falou assim Pô Mas Então a lógica Seria o Edmundo O Renato Causco Que fala Que é craque E tal Às vezes o cara Que foi bom jogador De futebol Ele vai ter As mesmas dificuldades De início No futebol Que um cara Que nunca jogou Futebol Vai chegar lá Deitar Vai lá na quadra Vou chegar ali E vou deitar Não funciona assim Não Para quem Foi atleta profissional De futebol Ele tem uma facilidade Porque tem um preparo físico Tem um domínio bom Entendeu Mas é totalmente diferente Exige treinamento também Igual lá em Belo Horizonte Nós temos vários atletas profissionais De futebol Que foi jogador de futebol Mas Eles estão muito tempo Também no futebol Porque o futebol Também não é só Falar assim Ah fui jogador de futebol Vou chegar aqui E vou deitar Vou deitar Não E tem uma certa dificuldade também Para você ter ideia José Aldo Joga futebol E joga muito bem E a informação que tem Que é muito bom Diego Souza também Leandro Guerreiro Que joga com a gente Lá no CT direto também Joga bem pra caramba Temos o Evanilson Que foi seleção brasileira Que foi lateral do América Da seleção É assim Eu acho que o cara gostar De ter o contato com a bola É o primeiro caminho O cara consegue jogar Mas só isso Não significa que o cara Vai ser um baita jogador De futebol Rogério Na verdade Cara Quem quer Praticar o esporte E dedicar ele Cara E sobressai O futebol Na verdade Ele é um exercício repetitivo Que você tem que fazer Você vai fazendo Aqueles exercícios Você gostar mesmo Do esporte Você vai dedicar Igual aí Está dedicando lá Preparo físico Dá pra qualquer um rodar Bacana Xampu Em Caratinga Vamos ter alguma competição Pra esse ano ainda Ou agora só Para o ano que vem Rogério Eu estava pra fazer Em setembro Porque a previsão Da quadra Lá ficar pronta Era em setembro Aí teve Alguns Imprevistos Sempre acontecem Obra também É Obra assim E Eu estou mais Pra fazer Mais do ano que vem Bacana O ano que vem Agora a partir de De janeiro Já vai ter Já A gente vai fazer Um centro de treinamento É tipo uma escolinha Não vou falar escolinha Não né cara Porque por enquanto A gente ainda está aprendendo Para poder ensinar Os caras Tem que ser O pessoal de fora Igual o O pessoal do TNLP lá A gente está Em contato com eles Para eles poderem Virem aqui Para passar aqui Para a gente Os movimentos Que faz Direitinho A gente está passando Para o pessoal Que quer aprender Bacana cara Eu quero ser avisado Porque eu quero Pelo menos fazer Uma cobertura bacana lá Sim com certeza Para a gente poder Estar mostrando aí O futebol Para a Karatinga E região E eu acho muito bacana Estar incentivando sempre Os esportes Principalmente Não é uma novidade Mas para muita gente Que não teve O primeiro contato ainda Com o futebol Vai ser um negócio Bem bacana Só para você ter ideia Cara Lá no torneio O Tafarel Que é professor dele Ele está posicionando A gente na quadra Então É um posicionamento Ele deu moral Para caramba Para a gente Quero agradecer Também Por essa moral Que deu para nós Então é o cara Que estava fazendo A leitura do jogo Fora do jogo Se você tem A leitura do jogo Dentro do jogo É outra coisa Diferente Mas ele ajudou Muita gente Ajudou a gente Chegar na final Com posicionamento Que é os 10% Que você tem que ter No futebol Que é posicionamento Tem que saber posicionar Isso é tudo Com treinamento Sim Exatamente O que o Lucas falou É importante Você conhecer o parceiro Você conhecer o companheiro De dupla Isso tudo leva em conta Para um rendimento melhor E com certeza Eu acho que Para o campeonato mineiro Do ano que vem Imagina que vocês vão participar Não mais na categoria iniciante Aí você já viu Que a giripoca Ainda é pior Mas eu tenho certeza Que o Xampu vai se preparar Não é bobo Um cara que se dedica Para caramba Ao esporte Que gosta de esporte É o fominha Que a gente fala Demais E eu acho que Todo mundo que é fominha É por aquilo que gosta Assim como o músico O cara que é fominha Que dá calo De tanto estar ali tocando E tal Todo cara que é fominha Naquilo que ele gosta Eu por exemplo Sou viciado em programas de esporte Eu sou fominha Eu assisto todos Então o cara que é fominha Naquilo que ele gosta Ele acaba sendo melhor Do que os outros Inevitavelmente Beleza Xampu? Tranquilo? Um abraço para você Lucas Obrigado pela presença cara Obrigado a você A gente que agradece Pelo amor alto E tendo mais informações Para a gente lá Estamos aí abertos Com os espaços Beleza? Obrigado Quero agradecer a você Pelo dinheiro Você pela preferência Muito obrigado pelo carinho E claro Se Deus quiser A gente volta Na próxima semana Com mais um Abrindo o Jogo Valeu Tchau Tchau